Uma boa notícia pessoal, olha, Folha de São Paulo, dia 17 de outubro, a manchete maioria dos pais apoia a proibição de celulares nas escolas, diz Data Folha isso aí pessoal, segundo Data Folha, 65% dos pais é contra que seus filhos levem celular nas escolas isso é muito importante pessoal, eu fico feliz de entender que os pais estão acordando para essa situação e entendendo que a escola é de fato um momento de ouro, onde as crianças podem, adolescentes podem e devem conversar um com os outros, olhando olho no olho, tem que fazer atividades em conjunto tem que jogar bola, tem que enfim, estudar obviamente, participar das aulas e o celular é de fato um elemento que atrapalha toda essa socialização tão importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para a saúde mental dos seus filhos gente, cada vez mais o mundo inteiro tem estudado isso então vamos apoiar essa causa, sem celular nas escolas, tá bom?